Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sentou, tentou driblar dentro da área Que coisa é essa, meu Deus Que complicado que tá esse Rio Preto, viu? Rio Preto que já era difícil Na rodada antes desse jogo Acreditar, né? Agora ficou pior ainda O primeiro gol foi do William, que a gente viu O segundo foi do Patrick Olha aí o Patrick chegando e fazendo o segundo gol O terceiro foi do Rafael Toledo O goleiro defendeu na primeira Chute bateu na zaga Veio pro meio da área Fuzilou o Rafael Toledo 3 a 0 E aí o quarto gol Rolaço, quarto gol, hein? Que o André... Esse é o terceiro ainda Aí o... Este sim O quarto gol O goleiro André foi lá no segundo pau Deu um soco na bola Mas jogou Rolaço Pro Bruno Smith Fazer o quarto gol Tentou imitar a qualidade do Jô Né? Centroavante do Corinthians, ó Ah, você acha que é assim? 4 a 0 Restam 3 jogos pro Rio Preto, né, Osair? 3 jogos Votuporanguense quarta-feira Rio Claro no sábado E na última rodada Mogi Mirim Será que dá? Votuporanguense também Tá um pouco acima da zona de rebaixamento Mas tá lutando pra não cair também, né? Porque caem 6 no total Mas tá bem à frente do Rio Preto, né? É, tá com 19 pontos, né? São 6 6 pontos O Mojimirim também tá com 14 Tá um ponto na frente Então também tá disputando pra não cair O problema é que esses times agora Vão acabar se enfrentando, né? Tem muito jogo entre si Não dá pra gente falar assim Não, esse time vai tirar ponto da outra equipe Não tem como afirmar isso com certeza, né? Talvez o Rio Claro aí Que não tá disputando mais o rebaixamento E também não tá lá em cima Tem chance de ter uma vitória pro Rio Preto, né? Mas precisa de 3 vitórias em 3 jogos, né? Essa é a conta É, essa é uma conta, assim, virtual Não se sabe o que acontece rodada por rodada Talvez pode ser que só esses 3 jogos não dê, né? Mas é o seguinte Aí a matéria Ferreirão Foi uma nota emitida ontem pela manhã pelo clube Anunciando o desligamento do Ferreirão Do cargo de treinador do Rio Preto Ele que ficou no time Apenas 2 jogos Foi isso? 2 jogos Que coisa, né? Então, o que acontece, né? O Ferreirão chegou como salvador da pátria Na verdade Será que não falou o idioma dos jogadores? Os jogadores não entenderam o que ele falava, né? Chegou inventando, né? A verdade foi essa Inclusive, a gente que acompanhava os bastidores do Rio Preto Veia muito Que os jogadores não entendiam muito o que ele fez Colocou lateral de atacante Colocou meia como atacante Querendo tirar um coelho da cartola Não, nessa altura do campeonato Tem que jogar arroz com feijão Saber o 4-4-2 Mas eu acho que estava faltando feijão, viu? Ó, vamos falar da interatividade Tem gente participando aqui A Paula Almeida Dias Estou com vocês Obrigado, Paula O Genésio Cristóvão Tamo junto Palmeiras campeão Sem dúvida Ele está falando aqui Será que? E teve uma declaração Bubástica O Guerra já falou Hoje que se esse time não for campeão Vai ser um fracasso, né? A Magomes diz aqui Que está com a gente também Maravilha O Valdeci Prado O campo do América Vai estar apto para jogar sábado Pelo sub-15 e sub-17 Valdeci Está em recuperação A diretoria Não tem prazo para mudar O jogo tem que ser Lá no Teixeirão O estádio ainda está Fechado Está Desculpe a Interditado Interditado Pela Federação Paulista de Futebol Depende de uma vistoria Que deve ser feita Essa semana Para a liberação Até mesmo porque Dia 22 O América estreia em casa Pela segundona Mas os jogos Do sub-15 e 17 Tem que ocorrer No sábado Se não ocorrer Por falta de estádio O América pode dar W.O. Como aconteceu Com o Rio Preto Por falta de inscrição De jogadores E com o José Bonifácio Que fase Do nosso futebol Que fase Mas tinha muito torcedor Nas redes sociais Comentando que A fase do Rio Preto Seria por conta Da diretoria Eu percebi Uma certa isenção Em relação aos atletas De que os atletas De que os atletas Não seriam tão culpados Assim pela situação Culpando mais a diretoria É a direção Quem traz os atletas Então São eles que contratam Então agora Fica aquela caça bruxa Quem é o culpado? Quais são os culpados De estar acontecendo isso? Porque o Rio Preto É medíocre Nessa Série A2 Merece mesmo Cair para a Série A3 Porque foram duas vitórias Até aqui Muito pouco Para um time Que falava em acesso Que falava assim Usar a base De jogadores Que atuaram No Mirassol O ano passado Que conseguiram O acesso No Mirassol O lateral direito O Cleito O zagueiro Alexandre Os atacantes Fagner Wagner Então fizeram parte Do grupo vitoreoso Do Mirassol Viriam para dar Aquela força Ia bem O goleiro Murilo Platts Que tinha ido Também a fase decisiva Com o Barbarense E o que a gente viu Foi um time Que começou bem O campeonato Mostrando um bom Futebol Que não conseguiu Vitórias E depois disso Despencou Não tem Confiança para jogar Joga muito mal Erra muito E o resultado está aí Lá a tabela mostra 18ª colocação Mostra o que é o Rio Preto Nessa Série A2 É duas vitórias apenas E a gente passou Falando muito Da Barbarense Naquele começo do ano A gente falou Como estava ruim A situação da Barbarense Que todo time Que pegasse Ia bater na Barbarense E o Rio Preto Está 3 pontos acima Só da Barbarense E o Rio Preto bateu Na Barbarense Foi um né O Rio Preto bateu só na Barbarense E só no São Caetano Nesse campeonato Então só no São Caetano Que está lá em cima Bateu no líder E no lanterna É um time 880 Bom É isso aí Você pode deixar a sua opinião Fala sobre o Rio Preto Dá a sua opinião Que você acha De quem que é a culpa E aí O que você acha Tem que começar a fazer o Rio Preto Tem que começar agora Tem que começar agora A peneirar jogador A ver treinador E assim Vai dar o tempo Para o treinador Se preparar Ou vai ser Contrata Não deu resultado Manda embora Contrata Não deu resultado Manda embora Está desse jeito Estamos querendo apenas Resultado imediato Tem que chegar E agora são 3 jogos Tem que chegar e ganhar os 3 E lembrando que nem o Tite No Corinthians no começo Deu resultado imediato O Tite da seleção Conseguiu né 7 jogos 7 vitórias Então é possível Sonha em torcedores Esmeraldino Marcão Vamos passar para frente Opa Vamos lá Aqui o Jefferson Salles Está dando uma boa tarde Aqui Um grande abraço pessoal Do Rio Preto Que estreou nesse final de semana Já já a gente vai falar também Da vitória do Rio Preto Valer Na Supercopa São Paulo De futebol americano Ó O Valdeci está dizendo aqui Você não achou infeliz Aquela frase Que dirigentes do Rio Preto Diz que lá No Rio Preto Não tem ex-presidiários É Foi dirigente do Rio Preto Que teria falado sobre o América Isso É O Valdeci Eu acho que O pessoal tem que se preocupar mais Em fazer uma gestão De um clube Transparente E olhar para o seu umbigo Pensar no seu crescimento Não querer destratar O outro time da cidade Porque Temos América E temos Rio Preto aqui Não que para o Rio Preto Estar bem O América precisa estar mal A gente tem que ter dois clubes Nas cidades fortes E quanto a mentalidade De dirigentes Foi essa De atacar o próximo De querer que o outro Esteja mal Para ele estar bem O nosso futebol Vai estar como está hoje Excelente colocação Excelente colocação E eu acho que isso Acaba sendo colocado Para o torcedor também Que usa o lado da paixão É claro que quer brincar Com o adversário O torcedor do Rio Preto Está muito feliz Com o América Vai jogar a quarta divisão O torcedor do América Está muito feliz Com o Rio Preto Está correndo risco De rebaixamento Mas analisando friamente O bom para a cidade São as duas equipes Lá em cima Não tem porque É bom para todo mundo É bom para a imprensa É bom para o torcedor Para todo mundo Que acompanha o futebol Não tem segredo Legal O André está perguntando E o Mirassol O que vocês acham? A gente vai bater um papo Falar do Mirassol Marcão mostra os gols Do Mirassol Mirassol que teve a oportunidade De voltar a vencer Quebrar o seu jejum Contra o São Bento No sábado Mas não conseguiu Fez o primeiro gol Com o Zé Roberto 1x0 Começou bem lá Com 5 minutos Fez esse gol E aí depois tomou o empate Ricardo Bueno Rio Pretense Fez o gol Olha só que maravilha O que o goleirão fez nessa aí Marcão Deu para entender Não sei o que ele foi fazer ali Olha onde ele estava Fora da área Era rebatida Que eles estavam brincando Marcão Pode ser E aí o Mirassol Teve a chance Aos 38 do segundo tempo De fazer o gol Olha quantas paradinhas Deu o Rafael Lucas Não agora todo mundo Quer fazer igual o Neymar Né Osair Olha lá Opa Ou não vou Como digo o poeta Vou ou não vou Acabou fundo Então com esse resultado Com esse ponto Conquistado pelo Mirassol É possível matematicamente Uma classificação Para a final do interior No entanto Ele teria Que ganhar o seu jogo E teria de torcer Contra o São Bento É isso? Osair No grupo A O Mirassol está com Um ponto apenas Contra o São Bento Não Para o São Bento Ganhar do Santo André Isso E o Santo André Está com 4 Então ele tem que Vencer o jogo dele Fazer um saldo de gol Maior com o saldo de gol Do Santo André Para classificar Por quê? Porque só o primeiro Colocado do grupo É que vai fazer a final Com o outro primeiro Que nesse momento Vai sendo o Ituano Com 4 pontos Então Dá para chegar Matematicamente Viu André Mas É complicado Aí já não depende Mais só do Mirassol Então é muito jogo Sem vencer Né cara A fase também Acabando ajudando Acaba a casica No último Sei lá Quem sabe Pega o Red Bull Tem que vencer o Red Bull E tem que torcer Lembrando que a Ferroviária Ainda está no paro Então também Está todo mundo no paro Todo mundo no paro Só tem 3 jogos E olha só Uma participação Muito importante aqui Fábio Jacobaço Um abraço O Fabinho Está acompanhando a gente Ele que é preparador físico Que trabalha no Água Santa E ele disse o seguinte O Rio Preto Errou demais Aqui em Diadema Jogadores desmotivados Por causa da colocação E o elenco No papel É muito bom Mas vejo Que não encaixou Momento ruim Fase ruim Mas não vejo Um mau elenco Ele fala mais aqui Sim Uma fase complicada Estou há 5 anos No Água Santa E foi a segunda vez Que enfrentei o Rio Preto Na outra vez No A3 Perdemos em casa Em Diadema Por 1 a 0 Legal Boa participação do Fabinho Obrigado Um grande abraço Para você parceiro Olha aí Um ponto de vista Adversário Bacana Falando que o elenco Não é tão ruim assim Que no papel Ele é bom Mas que foi a fase Realmente ruim E o jogo Desmotiva Leva um gol E ele fala Poxa Estou perdendo a 8 Que eu não ganho Então vou perder mais um O Pedro Henrique O que vocês acham Em relação Do Neymar E Do Neymar Em relação ao melhor do mundo Acho que está cedo ainda Para falar Que ele vai ganhar O melhor do mundo Mais daqui uns 2 anos Tem chance Ele tem chance Ele está jogando muito Entre os 3 Provavelmente pode ser Que ele apareça Ainda mais para essa temporada Que ele está fazendo agora Mas Para ganhar O melhor do mundo Acho que ainda Mais duas temporadas O André Carvalho De novo Tomara que a Zika Cabe no último jogo Esse é o É o pedido dele Aqui A participação dele Aí aqui está O complemento dele Que ele fala sobre A relação Ao melhor do mundo O jogo do Miração E o André fala Que é o último jogo Do Miração E o que a gente tem mais Agora Marcão Vamos mostrar Então é o último jogo Do Miração Mas Já se preparando Para a Série D Do ano que vem Assim como o Novo Horizonte Uma informação bacana Do Miração Que o Miração Vai jogar a Copa Paulista Mais uma vez Já fez isso ano passado Vai continuar o trabalho Dele esse ano Na Copa Paulista Já Veslumbrando Deixar alguns jogadores Para a Elite Do ano que vem Lembrando que o ano que vem O Miração tem calendário anual Joga a Série D Do Campeonato Brasileiro Também no segundo semestre Ano cheio É isso que falta Para os times do interior Calendário completo Várias competições Manutenção do treinador Não é porque a fase está ruim Que tem que mandar treinador embora Eu digo assim Não é manutenção do treinador Seria manutenção de trabalho A palavra correta seria essa Mais do que treinador Porque eu acho que o clube Tem que ter um trabalho definitivo Uma linha de trabalho definitiva Bem esclarecida E aí resultado Vai ser consequência desse trabalho Ser bem feito Pois é, é igual a empresa É igual a empresa Se a empresa não tiver uma linha Que seguir essa linha Não tem como funcionar Justamente Bom, mostra aí para a gente Marcão A goleada do Palmeiras Não? Não, ainda não As meninas Mostrar que as meninas Do Rio Preto perderam também Não foi só o masculino Dessa vez As meninas perderam Na estreia do Paulistão Lá em Araraquara Para a Ferroviária Por 3x1 Estão dizendo que você Vitor Stok É o Seca Pimenteira Aqui dessa equipe Sempre estagiário Você foi A gente fez a transmissão Do jogo de futebol feminino Na semana passada O time estava invicto E perdeu Perdeu Não, mas é Eu acho que esse resultado De ontem Acende o sinal amarelo O resultado contra o Flamengo A derrota para o Flamengo No Campeonato Brasileiro 3x1 na quinta-feira Ainda deixava o sinal verde Da equipe Mas para a Ferroviária No Campeonato Paulista Uma equipe com o Rio Preto Já bateu por 3x0 Na estreia do Brasileirão Dá aquele sinal de amarelo Mas uma coisa Que é bom explicar O Rio Preto Mais uma vez Não contou com a Darlene A sua atacante Referência Estava com a seleção brasileira Participou Do jogo amistoso Contra a Bolívia O Brasil goleou Por 6x0 Ela inclusive Participou da jogada Do último gol Do sexto gol Ela que entrou No segundo tempo No lugar da Cristiane A Emily Convoca mesmo E põe para jogar Muito legal isso Então É complicado A gente fazer Qualquer análise aqui Porque realmente Faltou uma peça fundamental Na equipe do Rio Preto Então Rio Preto feminino Que vai voltar a campo Agora quarta-feira Contra a Ponte Preta Em Campinas Pelo Brasileirão Última rodada do turno E domingo que vem É aqui contra a Francana Pelo Paulistão 3 da tarde Ou seja Também calendário cheio Várias competições Futebol feminino Sem incentivado Justamente Uma continuidade Do futebol feminino Isso é bacana Tem gente de Araraquara Falando aí O Zair O Sérgio Depoli Bacana Sou de Araraquara E meu aniversário Presente Foi o gol Foi a vitória Das Guerreiras Grenat Bacana Valeu Sérgio Obrigado por participar Com a gente Parabéns pelo seu aniversário E parabéns pela equipe Das Guerreiras Grenat De Araraquara Que mandam muito bem A Ferroviária Sempre foi referência Também Assim como o Rio Preto No futebol feminino De raiz Vamos dizer assim Porque hoje É uma obrigatoriedade Da FIFA Uma pressão Para que os clubes De futebol Tenham O futebol feminino E aqui começou muito antes Aqui fazia e faz Por amor Muito antes Não por obrigação E a Ferroviária Que tem chance De conseguir aquela Quarta vaga No grupo Do Rio Preto Porque o Rio Preto O Santos O Flamengo Realmente são as equipes Mais fortes E as que estão Bem na frente A Ferroviária Tem chance De conseguir Essa quarta vaga Legal Marcão Mostra aí pra gente Então Palmeiras Isso Vamos lá Nossa Começando com o Novo Horizonte A gente queria muito Chamar a classificação Do Novo Horizonte Mas não deu Esse jogo foi Sexta-feira à noite No Pacaembu No Pacaembu William Bigode Fez 1x0 Por Palmeiras Ao passe do Guerra Porra Espancou O gol Uma bomba Do Michael Fez 2x0 E aí o terceiro Bela tabelinha O chute de fora Dudu Palmeiras se classifica Como melhor equipe No geral Vai decidir em casa O segundo jogo Me diz uma coisa O jogo do São Paulo Golaço do Gilberto Mostrou o São Paulo O Gilberto Ronaldo Esse gol do Gilberto Foi um golaço Ele pegou lá de trás São Paulo que ganhou Por 5x0 Isso Thiago Mendes Fez o segundo gol Volante artilheiro Foi o placar Fez o terceiro também O primeiro jogo Por 2x0 No agregado 7x0 Fez o terceiro gol também É difícil ter zica Aí o Tomás Tomás estreando O primeiro jogo dele Com a camisa titular Do São Paulo Você está até empolgado Você está São Paulino Olha lá Os caras falam Não é São Paulino Tem gol bonito De novo o Gilberto E tem que tirar o chapéu Agora vamos para a goleada Do Corinthians Tem que tirar o chapéu São Paulo Palmeiras Jogaram com equipes Consideradas Titulares O São Paulo Poupou 2 ou 3 jogadores Velho Tom Ney Lucas Prato E Juscelet Mas o Corinthians Também entrou No time principal Foram para cima O primeiro jogo Estava definido 3x1 2x0 E mesmo assim Usaram o jogo Como chance Para treinar a equipe Para ver onde acertar Onde melhorar Coisa que o Corinthians Não fez Coisa que o Corinthians Ficou 1x0 Joguinho amarrado Ainda o Rodriguinho Perdeu um golaço Uma chance clara De gol no começo Do jogo lá Justamente Segundo o Casagrande Foi preciosismo E foi mesmo Ele quis encobrir Mas assim Tem que aproveitar A chance Vamos falar Que o André Carvalho Vocês acham que o São Paulo Tem time para ganhar Do Cruzeiro Na Copa do Brasil Apesar do momento Do time Na goleada Sobre o Linese André Vou ser sincero Para você Eu acho que o Cruzeiro É um adversário Muito perigoso Para o São Paulo O Mano Menezes É Cara O Mano Menezes É um grande treinador É copeiro É copeiro Mata-mata O homem sabe Então vai ser complicado Gustavo está falando O Zair Assina no gol Do Rio Preto Que você sobe Do time Em 2018 Menos Gustavo Estão pegando Estão pegando As bolas As bolas Lá na Vars Na pelada É mal e mal O joguinho Que a gente faz Imprensa Contra a diretoria Mas pelo jeito Esse ano No Rio Preto A gente Não deve ter Nem esse jogo Porque Nós não temos motivo Nenhum Para comemorar Esse ano O Cruzeiro Que Você está fazendo Uma campanha Muito boa Esse ano Perdeu poucos jogos Eu estava em vício Se eu não me recordo E O Mano Menezes É copeiro E você pega o Ábila Jogando bola O Sobis É um time chato E o primeiro jogo Vai ser no Morumbi O segundo vai ser lá em Minas A decisão lá Com o Vireirão Tiago Neves Também está lá Tiago Neves Está começando a jogar E agora sim O Corinthians Também pega o Internacional E Porto Alegre Também é outra casca grossa História do DVD Vai ter zoeira Do DVD Não tenha dúvida Do Valdívia É Do Valdívia Vai ter chororô Sempre aquela mesma história Mas Os dois times Tem jogos complicados Pela Copa do Brasil Legal Bom O Marcos mostrou Então A gente viu Os gols Dos grandes De São Paulo A desclassificação Do Novo Horizontino Uma informação Novo Horizontino Não deve jogar Copa Paulista No segundo semestre A diretoria ainda vai Se reunir Para decidir isso aí Mas a informação Que a gente tem É que Eles devem Assim como fizeram Nos últimos anos Parar as atividades Do futebol profissional Agora Não disputar Nenhuma competição Falar Parar atividades É meio relativo Porque o pessoal Da gerência Da diretoria Continua fazendo observação Para montar o time Para o ano que vem Ficar apenas com as categorias De base Em atividade Ou seja O Silas Não O Silas é técnico Agora no segundo semestre Vai buscar trabalho Em divisões de série B Excelente campanha No Novo Horizontino Excelente campanha Conseguiu os objetivos Conseguiu Aí o ano que vem Vai sofrer Vai correr risco De rebaixamento A gente vai estar aqui Falando o que? Que não teve manutenção Que não continua com o treinador Mas o Novo Horizontino Faz esse trabalho Já há algum tempo De parar No meio do ano Vai observando E catalogando atletas E aí no próximo ano Monta E está montando Geralmente mantendo Atletas dos anos anteriores Caso do Domingos Zagueiro Jesse Estava jogando esse ano O próprio Oliveira Goleiro Que não atuou Como titular Mas vinha sendo O jogador Cléo Silva Outro que está lá Também desde a série A2 Então ele mantém O Roberto Teve ano passado Voltou esse ano Então O Novo Horizontino Sempre faz esse trabalho Muito bem feito Até agora A gente não pode Talvez Crucificar Se manter Conseguir trazer os cilos De novo ano que vem Pode ser a surpresa Do interior Igual o Ituano Começando com o trabalho Em novembro O problema é o seguinte Para o Paulistão Nenhum time do interior Consegue contratar 100% Das suas peças Ou 80% Que seja Até o mês de dezembro Essa contratação Só acontece na primeira Semana de janeiro Daí Umas duas semanas Já tem estreia Não seja É pau Sempre é pau O que mais nós temos Marcão? Futebol americano Rio Preto Weiler Estreou Na Supercopa São Paulo Vencendo A equipe do Cronos Futebol Por 41 a 6 O jogo foi No domingo de manhã Lá em Leme O time De Rio Preto Ele volta a jogar Agora Só no dia 30 de abril Vai jogar novamente Fora de casa Contra Limeira Lá na cidade de Limeira O Limeira Tomahawks Tomahawks O Matheus Está participando Aqui Matheus Manda um comentário Falando como foi o jogo Se foi goleada Se não foi Se foi fácil Qual vai ser a dificuldade Para o próximo Participa com a gente Grande Matheus Camargo Presidente Um abraço Para você Obrigado E vamos aproveitar Que a gente está falando De resultado Você também tem um resultado O Rugby venceu também Não é só futebol americano A equipe do Rugby De Rio Preto Venceu o Piracicaba Rugby Por 45 a 10 O jogo ia ser no Teixeirão Mas por problemas Do gramado E tudo mais Foi transferido Para o Distrito Industrial Para o Campo 1 Do Distrito Aqui perto E a equipe de Rio Preto Começou vencendo O Paulista Da Série D Que é o Campeonato De Desenvolvimento Para as equipes Que ainda estão Pegando o jeito Do esporte Se desenvolvendo E eu tive a chance De acompanhar O treinamento do Rugby Lá é bem legal Virou ser turista Do Rugby agora É bem legal O trabalho que eles fazem É um pessoal Muito empenhado Treinar de sábado Tem dificuldade Para treinar à noite Por conta da iluminação Os lugares na cidade Não oferecerem esse espaço Você não quis fazer um teste Com todo esporte atlético seu Fazer um teste lá Rapaz Eu vou falar para você Que só se fosse para ser Assessor de imprensa Porque se fosse para ser atleta Ia ser difícil Então também venceu Começou com o pé direito No campeonato Tanto o futebol americano Quanto o rugby Gente O Matheus está dando um obrigado Por sempre falar Do futebol americano Disponha sempre da gente Matheus E o Gustavo está dizendo Se jogar Corinthians e São Paulo Na semifinal do Paulistão Quem passa? E se o vencedor provável Pelo duelo É forte candidato ao título Na minha humilde opinião Não Corinthians não passaria Pelo São Paulo Hoje o São Paulo Está bem mais estruturado Do que o Corinthians Em termos de Ter um trabalho Mais consistente O Corinthians Com carinho Ele ainda Tem uma certa irregularidade Então coloca o São Paulo Com um pouco mais De favoritismo Para esse encontro Como são dois jogos Então Pode acontecer Uma decisão E penalidade Mas ainda Coloca o São Paulo Como favorito E o grande favorito Ao título É mesmo o Palmeiras Por tudo que tem Investido Pelo elenco que tem Pelo futebol Que está jogando Eu acho Que o forte candidato Ao título É o Palmeiras Vai na outra semifinal Quem passa aliás Santos ou Couto Preta Não Passa o Santos Passa o Santos Mas vai ser 2x0 Ou 1x0 Decidido nos pênaltis Não vai ser tão fácil assim Se fosse na Vila Eu dava certeza Mas no Pacaembu Mas também no Santos Está bem no Pacaembu Então fala o placar Crava Interrogação 2x0 Você é Marco Aurélio Barbosa 1x1 Ficou em cima do muro Mas torce para a Ponte Preta Torcendo para a Ponte Rapaz Então vou torcer E acredito que a Ponte Preta Também vai passar Mas vai ser nos pênaltis Se a Ponte passar empatando Vai dar Corinthians São Paulo Palmeiras e Ponte Se a Ponte vencer o Santos Vai dar Corinthians e Ponte Se o Santos vencer a Ponte Dá Corinthians e São Paulo Palmeiras e Santos Que eu acho que são os dois clássicos mais legais Corinthians e São Paulo Palmeiras e Santos Por conta da rivalidade que está acontecendo nos últimos tempos Palmeiras e Santos Corinthians e São Paulo está se tornando um clássico até maior Do que Corinthians e Palmeiras Acaba sendo legal esses dois jogos O Matheus está dizendo aqui Victor, nosso time dominou o jogo O placar foi 41x6 6x1 Nossa defesa está muito agressiva E seguiu o planejamento do treinador Paco Hernandes Que é uma das novidades O Jalen O Jalen O norte-americano Coordenou o ataque Foi um jogão Estreamos muito bem Legal Matheus Obrigado pela participação Que bom saber né E o Marcos está participando aqui Dizendo que vai ser 1x0 Para a Ponte Preta Valeu Marcos O Bill está perguntando Cadê a Xuxa Zicou o Mirassol também? Será que zicou o Mirassol? A Xuxa está na ponte E não pode jogar mais o Paulistão Vai jogar o Brasileirão Está mal o Xuxa Vai jogar o Brasileirão Com a Ponte Preta Sul-Americana Maravilha Gente Essa foi a nossa resenha esportiva Não tem mais um negocinho Para encerrar O que você tem mais aí? Vamos falar do Aqui ó Feijoada Feijoada dos tricolores Feijoada beneficente Do São Paulo No final de semana Lá na Sociedade dos Engenheiros Olha só que maravilha Aloysio Chulapa Está ali fazendo uma selfie Com uma torcedora Nossa fez boa naquela Libertadores 2005 hein Professor Muricy Ramalho Esses foram os dois Mais assediados O Leandro Guerreiro Também bastante assediado O Ronaldão estava Leandro teve passagem Pelo Corinthians né Aí ó Grande Leandro Até Catando Vence O Leandro passou agora No final da carreira dele né Botafogo de Ribeirão Botafogo de Ribeirão Onde ele saiu né Do Botafogo Está aí o nosso amigo Cacá Cacuinha Será o futuro De uma parceria Muricy América Não calma Será? Menos Vitor Stok E olha Essas são algumas imagens E eu fui até essa fejuca E fiz uma entrevista lá Bem da hora Com o professor Muricy Também com a Luísa Futebol né cara Contribuiu muito Muita bola na área Muito chuveirinho Muito brasileiro Muita conquista aí Principalmente Para o torcedor São Paulino né Ó o Bruno Todo mundo presente aí É Ronaldão Ronaldão O Vitor O Vitor lateral direito Esse não é da minha época Pessoal Só o Luísa Chulapa Fiz um monte de gol No Libertadores 2005 Aí você torcia pra ele Não torcia Me acompanhava né cara Porque eu secava Ele é um cara humilde Um cara que é merecedor De tudo que ele conquistou Ó pra gente encerrar Tem mais participação Aqui ó o Bruno Que quem vocês acham É o time que vai ganhar O Paulista Eu já falei que é o Palmeiras O favorito na minha opinião O pior de tudo É que eu acho que vai ser O Corinthians cara Time copeiro Time copeiro É o Chelsea do Brasil Sabe Joga bem em casa É verdade gente Sérgio Depólito Dizendo aqui Tira minha dúvida Por que serve o torneio do interior Dá ao campeão Uma vaga Na Copa do Brasil Do ano que vem Viu Sérgio Então E vale 360 mil reais No bolso do time campeão Porque pra time do interior A sua ferrinha aí Tanto o Mirassol Aqui com 300 contas no bolso Dá pra pagar um mês De folha no Paulistão Ou guardar aí Pra um segundo semestre Numa Copa Paulista Dá pra ir longe E na verdade A federação também Quer dar um pouco mais De calendário Pra essas equipes né É Que deve ser a avó do Vitor Tá falando que é lindo Vocês estão de parabéns Só o que falou que é lindo É familiar Maria Angélica Respeita minha beleza O estoque O estoque dela é com CH É Diferente É sua avó Não é Não é Obrigado Dona Maria O estoque dele é artístico É verdade É invocado O Marcos Febuli Tá dizendo Se fosse na Vila Seria diferente É a opinião do Vitor Também No Pacaembu A ponte pode engrossar o caldo É tia Dona Maria Você ficou escondendo Que é tia né Um abraço Dona Maria Obrigado por participar Gente Vamos encerrando aqui A nossa live Nosso bate papo Dessa segunda-feira Quinta-feira a gente volta Com mais uma resenha esportiva Aqui pelo Facebook do Diário Beleza? Acompanha a gente aí Nas redes sociais E até quinta-feira Até lá Valeu Fala tchau menino Tchau 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 Tchau